Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer filetes de dourada com molho de tomate e mexilhão. Para fazer esta receita de peixe, vou usar os seguintes ingredientes. 4 filetes de dourada 1 kg de mexilhão 4 colheres de sopa de azeite 1 cebola grande cortada em rodelas meia lua finas 2 dentes de alho picados 1 folha de louro cortada ao meio 6 tomates maduros médios sem pele cortados em cubos 1 meio pimento vermelho cortado em tiras 200 ml de vinho branco Salsa picada Sal e pimenta Tempere os filetes de ambos os lados com sal e pimenta. Coloque os filetes a fritar, 2 minutos de cada lado Numa frigideira grande, leve ao lume o azeite e deixe aquecer um pouco. Coloque os filetes a fritar, 2 minutos de cada lado. Depois do peixe frito, retire-o com uma escumadeira para uma travessa e reserve em local quente. Na gordura que ficou, junte a cebola, coloque o pimentão, 2 alhos e a folha de louro. Mexa e deixe refogar até que a cebola amoleça. Ao refogar, junte o pimento e o tomate. Mexa e deixe refogar em lume forte aproximadamente 10 minutos, até que o tomate se se desfaça. Passados os 10 minutos, adicione o vinho branco. Mexa e deixe ferver até que o molho fique apurado. Junte os mochilhões lavados e bem escorridos e envolva bem. Misture a salsa picada. Por fim, misture a salsa picada. Deixe cozinhar em lume forte, até que os mochilhões abram. Quando o marisco estiver cozinhado, retire do lume. Sirva os filetes com o molho por cima e os mochilhões. Acompanhe este prato com puré de batata e legumes cozidos. Espero que gostem, bom apetite!